Eu senti o chão fugir dos meus pés Naquele dia em que você se foi Buscava consolo em tudo, mas nada comporta A pauta do seu amor E até hoje me escondo calada no quarto Em que um dia você dormiu Pedindo que me apareça Mesmo que seja em sonhos Eu vou insistir Mãe, eu quero estar ao seu lado Pois é muito difícil viver sem ti O seu amor por mim é tão grande Eu sei Eu sempre vou te amar Mesmo estando longe daqui Mãe, eu quero estar ao seu lado Pois é muito difícil viver sem ti O seu amor por mim é tão grande Eu sei Eu sempre vou te amar Mesmo estando longe daqui Eu senti o chão fugir dos meus pés Naquele dia em que você se foi Buscava consolo em tudo, mas nada comporta A pauta do seu amor E até hoje me escondo calada no quarto Vem que um dia você dormiu Pedindo que me apareça Mesmo que seja em sonhos Eu vou insistir Eu vou insistir Mãe, eu quero estar ao seu lado Pois é muito difícil viver sem ti O seu amor por mim é tão grande Eu sei Eu sempre vou te amar Mesmo estando longe daqui Contigo eu andei Sozinha hoje Sozinha hoje estou O tanto que eu te amei Não mudou És o meu amor Contigo eu andei Sozinha hoje estou O tanto que eu te amei O tanto que eu te amei Não mudou És o meu amor Amém.